Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos a parte 3 de como melhorar o seu engajamento no Instagram. Vamos direto ao assunto, vou tentar não falar demais para o vídeo não ficar muito longo. Vamos para a dica número 1, deixa eu ver a minha colinha aqui... Stories. Utilize bastante o Stories. Muita gente fica focando muito no Feed, vocês entendem que o Feed é a parte principal daquelas imagens que aparecem para a gente, e o Stories é aquele que aparece lá na bolinha do nosso perfil em cima da tela. E ali o Stories é aquela característica do Instagram que fica ali por 24 horas, certo? Aquela imagem, o vídeo, o chamamento. E o Stories tem várias ferramentas, isso é muito legal. Se você não explorou o Stories ainda, faça. Tem ferramentas, coisas que a gente chama na internet de call to action, chamar para a ação. E isso é legal, isso aumenta o engajamento. Você chama as pessoas a participarem. Você é um pouco mais interativo, você torna o seu perfil mais interativo. Então você pode usar as enquetes, as perguntas, as perguntas sim ou não. Tem para brincar de testes, você pode fazer perguntas com testes, A, B, C, D. Tem a parte que você pode abrir para as pessoas fazerem perguntas, você pode fazer uma pergunta, as pessoas respondem. Então são várias ferramentas de interação com os seus seguidores. Isso é muito legal porque as pessoas acabam participando, as pessoas clicam, isso gera cliques, isso gera engajamento, comentários, troca. Isso é muito bacana. Então utilize os Stories se você ainda não brincou com todas as ferramentas. O Stories está sempre se renovando, tem ferramentas novas. Utilize o Stories. E se você ainda quiser deixar aquele Story que você postou e achou legal e quer depois ver as respostas com calma, porque depois de 24 horas ele apaga, adicione os destaques. Os destaques é aquela fileirinha que fica entre o feed e os comentários ali, que são Stories que ficam o tempo que você quiser. Lógico, ele começa com Stories, fica 24 horas, depois ele sai do Stories e fica alojado ali naquela bolinha dos destaques. Você pode dividir também momentos de Stories que ficaram aí, muito que você gostou, que você quer que fique mais de 24 horas, então é os destaques. Então utilize bem os Stories e os destaques. E aí use todas aquelas ferramentas de Call to Action que com certeza você vai ter um aumento de engajamento. Outra coisa, use o IGTV. Você já tentou dar uma olhadinha naquele IGTV, que é o Instagram TV, IGTV? Então o IGTV é a televisão do Instagram, é como se fosse o YouTube do Instagram. Então eles estão ali abrindo um espaço para que você coloque vídeos. Esse vídeo fica lá no seu IGTV sempre. Então tem a sequência de vídeos, você pode abrir playlists e tudo mais. E teria que ser vídeos de até 15 minutos. Então são vídeos curtos, são vídeos menores. Então utilizar o IGTV é uma boa, porque no feed principal, você só pode colocar vídeos de um minuto. Depois de um minuto ele encerra. Então aí para isso que eles criaram o IGTV, que vai até 15 minutos. E quando você posta no IGTV, ele joga uma prévia para o feed. Que é como se fosse assim, gente, postei no IGTV. Aí tem uma pequena prévia com a descrição que você vai escrever, que é o escrito do texto, vai ter um título do vídeo. E aí as pessoas quando estão rolando o feed, caem na prévia. Se se interessarem por assistir mais, elas vão clicar assistir em IGTV. O IGTV é muito legal. Ele tem, ele tem, ele mostra para você o número de visualizações. Ele tem espaço para comentários. Ele tem esse, você pode passar os vídeos do computador, inclusive, dentro do IGTV ou do celular. Muito fácil. Ele, antigamente, ele era melhor para você fazer vídeos em pé, na vertical. Agora o IGTV também está contemplando esses vídeos na horizontal, que é a maneira que a gente faz aqui. E você pode virar o seu celular e assistir o vídeo na horizontal. Ele fica perfeito. Ele tem só um limite lá de megabytes. Então tem que depois dar uma olhada, não tenho certeza quanto. Mas ele é legal para vídeos curtinhos. Vídeos de 3 minutos, 5 minutos. Vídeos explicativos que você pode fazer aí com um tripé, um ring light aí no seu consultório. Vídeos que vão explicar aí os seus serviços, coisas sobre odontologia. Da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Mas vídeos mais curtos, ok? IGTV, então fica a dica número 2. Dica número 3. Temos aqui... Então já falei. Dica número 3 é o call to action. Utilize, faça com que as pessoas participem da sua rede. Participem. Clique. Faz ali sim ou não. Passa perguntas. Então tem várias ferramentas para fazer o call to action. Olha que bom. Já falei. Eu não preciso falar de novo. E temos aqui uma outra dica. E essa aqui é muito legal. Essa aqui vale agora. Eu não sei quanto tempo vai ficar valendo. Mas dizem por aí. A fonte... Vozes da minha cabeça. Mas a fonte é uma fonte legal. Parece que funciona. Eu vejo isso funcionar em alguns Instagrams. É você fazer o seguinte. Assim que você postar nos próximos 15 minutos. Você peça aos seus amigos. Pode pedir via WhatsApp. Pode pedir via direct. Para curtirem a foto. Compartilharem a foto naquele botãozinho de compartilhar. Sabe quando a gente tem... Embaixo da foto do feed tem o curtir. O coração. Comentar. O balãozinho. E uma setinha que é o compartilhar. Que você compartilha aquilo via direct. Ou via stories até. Com quem você quiser. Ou com seus grupos aí de direct e tudo mais. Então você posta a sua foto. Nos primeiros 15 minutos. Então você já deixa o texto pronto antes. Você espalha aí para os seus grupos de WhatsApp. E para os seus amigos. E por direct. Para quem você tem mais facilidade. Porque você vai pedir um favor. Você vai pedir para a pessoa curtir. Essa imagem. Compartilhar na setinha. E comentar com pelo menos 4 palavras. Que não sejam emojis. Esse tipo de... Eu particularmente não faço isso. Porque eu não gosto de ficar pedindo. Na verdade eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu não gosto de ficar pedindo. Se inscrevam no canal. Mas eu não gosto de ficar mandando essas mensagens. Que às vezes essas mensagens irritam um pouquinho. As pessoas não fazem. E isso não é uma coisa natural. É uma coisa meio que forçada. Mas de repente uma vez que outra. Alguma postagem que você achar muito legal. São coisas que você conseguiria. E você conseguiria sem pedir. Então se você fizer uma postagem muito legal. Orgânica sem pedir. Mas como a rede social. Instagram. Facebook. Limitam tanto a nossa postagem orgânica. A limitação é gigante. Porque eu acho que só vai para menos de 3% do nosso público. Recebe as nossas fotos. Por causa do algoritmo. Tudo mais do algoritmo. Enfim. Então você pode utilizar dessa técnica. Que algumas pessoas fazem. Que você peça para as pessoas. Que nos primeiros 15 minutos. Que a imagem for postada. Que ela curta. Compartilhe. E comente com pelo menos 4 palavras. Que não sejam emojis. Tá? Isso tem funcionado com alguns Instagrams. E eu acho muito bacana. Mas não faça sempre. Que você vai virar o chatão aí. O pedinte da internet. Certo? E nossa última dica do vídeo de hoje. O Eris. É dica de conteúdo. Conteúdo às vezes falta. Conteúdo. Eu vejo isso no Instagram. Olha. Eu estou desde 2011 na internet. Produzindo conteúdo. O blog Dicas Odonto tem quase 900. Posts. É muita coisa. Aí a gente aproveitou o hype. Falou de especialidades. Falou para acadêmicos. Falou para dentistas. Falou para pacientes. Falamos de praticamente tudo. Que dá para falar. E ainda tem assuntos. Surgem assuntos. A gente sempre tem assunto. Assunto é o que não falta. E os assuntos podem ser quebrados. Divididos em assuntos menores. Isso é como se fosse uma reunião de pauta. Que o pessoal do marketing fala. Então uma ideia para você começar a puxar assuntos. Se um dia você estiver sem assuntos. O que você fala. O que eu vou postar pelo amor de Deus. Procure aí no Google. O calendário da saúde. Essa dica eu estou meio que roubartilhando. O meu grande amigo e colega. Doutor Luiz Vicente. Ele gosta muito dessa parte do calendário da saúde. E isso é muito legal. Porque o calendário da saúde. Eu sei. Vocês conhecem o calendário da saúde. O calendário da saúde. Cada dia do mês. Durante o ano todo. Existem comemorações dentro da saúde. Então é o dia da doença tal. Para a gente relembrar. E a prevenção de tal doença. Ou é o dia do médico. Do enfermeiro. Do fisioterapeuta. Do dentista. Do técnico em prótese dentária. Dia da ASB. Do ortodontista. Então tem. Durante o ano. Tem um monte dessas. Dessas datas. As mais conhecidas. Eu até acho que já falei. No vídeo anterior. As mais conhecidas. São aí. O outubro rosa. E o novembro azul. Que são já. Nacionalmente. Mundialmente. Conhecidas. Então a gente pode até aproveitar. O hype. Que eu falei aí. Lá no. Foi no outro vídeo. Deve ter sido. Foi. No vídeo anterior. De aproveitar. Então lá no outubro rosa. Aproveite-se do outubro rosa. Use. Aquele momento. Que as pessoas estão. Se preocupando com isso. E falando disso. De repente. Para a odontologia. Odontologia da mulher. O que que pode acarretar. Dentro da. Então você pode pegar esse assunto. E puxar. Novembro azul. A mesma coisa. Para o homem. E a prevenção. Do. A prevenção do. Do câncer de próstata. De fazer o exame. Então tudo isso. Pode ser utilizado. Esses dois lógicos. Maio amarelo. Agora apareceu aí. Da história. Do trânsito. Então. Existem. O dia. Do. Dia de. De deixar de fumar. Então vários. Podem ser lá em maio. Acho que em maio. Que é o dia sem cigarro. Então você. Procura o calendário da saúde aí. Digita no Google. Você vai ter aí. Já uma porção de assunto. Você pode deixar já os postos. Até meio. Prefeitos. Para isso aí. E eu tenho certeza. Que isso é uma maneira. De aproveitar. O hype da saúde. do dia pra gente poder puxar pros assuntos de odontologia, porque também haja assunto, você ter que postar dia sim, dia não, todo dia são praticamente aí se você for postar todo dia, são 365 posts no ano é muita coisa, muito assunto e é legal a gente postar quando tem alguma coisa boa, não simplesmente postar por postar, jogar postagem assim né, então aí quando você não tem uma coisa muito boa um assunto muito bom, você volta ali olha se tem alguma coisa legal nos seus contatos e reposta, essa aí é a dica, já que eu já falei do repost porque é uma maneira de você homenagear, divulgar um colega ou algum perfil alguém que você gosta, alguma postagem que você gostou, e ao mesmo tempo você preencher aquele seu espaço de postagem naquele dia que você não tá tão animado, não tem uma postagem, alguma coisa legal, você acaba mostrando veja, olha, veja a postagem desta outra pessoa beleza? Já acabamos aqui essa sequência de três vídeos com dicas de melhorar o engajamento no Instagram, acho que vai ser bastante proveitoso pra vocês, são dicas simples dicas que você pode assistir o vídeo e colocar em prática imensa, então se você lá no início, no primeiro vídeo transformou o seu o seu perfil num perfil comercial olha as informações que o Instagram te dá faça faça a meça veja os dados dados na mão com esses dados na mão você consegue também planejar melhor as suas postagens e vai perceber se o seu engajamento tá melhorando ou não se os seus seguidores estão subindo ou não tem muita gente deixando de te seguir qual que é o seu público o seu público é mais feminino ou masculino seu público é uma faixa etária de pessoas mais velhas ou mais jovens então essa e aí você vai direcionando direcionando seus posts pra esse público ou criando posts pra você puxar um público que você ainda não tem então isso é muito legal muito bacana a gente agir dessa maneira e isso é praticamente não tô dizendo que é fácil ter engajamento porque a gente tá concorrendo com todo mundo que tá na internet e com todo o tempo do dia que é um tempo limitado de 24 horas mas cada vez mais as pessoas estão na internet procurando informação então por isso que a gente tá fazendo essa essa sequência de vídeos e sempre dê informação de qualidade pelo amor de Deus não me compartilha fake news a coisa mais feia que existe na minha opinião um profissional de saúde que estudou que fez faculdade que fica compartilhando coisa que não é pra compartilhar compartilhando fake news então cheque as suas informações sempre baseie-se na sua experiência clínica na literatura nos estudos que é o jeito que a gente se baseia pra fazer um diagnóstico e um plano de tratamento não baseie-se por fontes estúpidas por coisas que chegam às vezes no whatsapp com medicamentos que não funcionam pra certa doença então pelo amor de Deus que vergonha esse pessoal aí no grupo de facebook pedindo pro pro cfo liberar um remédio pro demar pelo amor de Deus eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo porque esse vídeo é alto astral esse vídeo é legal e é pra você se inscrever no canal e continue comigo depois pode ser que eu pegue um vídeo pra falar só sobre fake news e odontologia boa ideia vou fazer tá bom continue no canal inscreva-se muito obrigado valeu tchau tchau